Nós recebemos agora aqui no estande exclusivo da Band, no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, Tiago Aires, ele que é advogado eleitoral e defende o pré-candidato Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, inclusive, fez um workshop sobre propaganda antecipada. Tiago, vocês enfrentam aí, vamos dizer assim, um problema, que é alguns outdoors que foram colocados aí por todo o Brasil, praticamente, e que acabaram gerando um problema, né? São em apoio a Bolsonaro, mas ele não tem uma ligação direta com a instalação disso. Qual que é o entendimento hoje disso? Está sendo alegado aí uma propaganda antecipada? Qual que é a sua opinião sobre isso? Queria os outros pré-candidatos ter um problema desse. Na verdade, esse tipo de manifestação é um sinal claro do apoio espontâneo, do engajamento à pré-candidatura do Bolsonaro. A Justiça Eleitoral, inclusive, ela tem tido muito cuidado quando aprecia esses casos, sempre prestigiando a máxima liberdade, não só dos pré-candidatos, mas, sobretudo, da própria cidadania. Você observa que hoje houve, com a reforma eleitoral, uma redução muito grande dos custos das campanhas eleitorais, do alcance dessas campanhas, e, em compensação, se garantiu muito mais liberdade no período da pré-campanha. Então, muitos cidadãos têm se engajado, simpatizantes do movimento em torno da pré-candidatura do Jair Bolsonaro, e têm se manifestado de diversas formas, porque não há qualquer tipo de limite neste momento de pré-candidatura, sobretudo quando diz respeito à própria manifestação da cidadania em matéria tão sensível que são os direitos políticos. Então, diante de tantas restrições que a gente tem visto da Justiça Eleitoral na campanha, esse é um ponto em que você, pelo menos, considera positivo. Por enquanto, o entendimento é que o pré-candidato Bolsonaro não deve sofrer qualquer tipo de sanção por causa disso. O mérito é todo, evidentemente, no Tribunal Superior Eleitoral, que tem prestigiado, realmente, a liberdade de expressão. E, obviamente, o engajamento da cidadania é sempre bem-vindo. Toda vez o ministro Fux, presidente do TSE, tem alertado para isso, para que a Justiça Eleitoral, ela se miscua cada vez menos nas questões que são próprias da cidadania. Isso é muito positivo, isso, de fato, tem testado a democracia e tem fortalecido ainda mais a participação dos cidadãos no processo eleitoral. O processo eleitoral, mais do que isso, o processo político, ele não se restringe ao dia da eleição. Ele é anterior, ele é contemporâneo, ele é posterior. A cidadania, ela acontece a todo momento. Ninguém pode impedir isso. E esse é apenas um dos temas, né, aqui no Congresso. Diversos temas estão sendo debatidos, bastante interessantes e que merecem destaque. São inúmeros temas. Aqui a gente está revisitando diversos conceitos e institutos do direito eleitoral, sempre buscando aperfeiçoamento, obviamente, da nossa democracia. Isso está aí. Muito obrigado, Tiago, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Mais informações, congresso.iprade.com.br. Apoio Bandi.